E galera, hoje, exatamente hoje, eu queria falar sobre algo que fosse bem básico pra você que está começando do absoluto zero. O conteúdo de hoje é pra você que se identifica com essa parada, mas que tem uma certa dificuldade de entender como que tudo isso funciona, como que machine learning funciona. Se essa é a sua dúvida, nesse Dicas e Truques de Ciência de Dados, você vai entender e você vai construir a sua primeira máquina preditiva com o algoritmo, que talvez seja o algoritmo mais simples, a regressão linear, beleza? Fica comigo que você vai entender essa parada e nunca mais você vai esquecer o que é machine learning. Tamo junto? Beleza? Cara, é o seguinte, vamos lá. A gente já sabe que aprendizado de máquina e inteligência artificial são palavras que estão aí bombando, galera. Seja nos jornais, nas notícias, tá aí entre os top 5 dos empregos mais procurados, os melhores pagos, inclusive, são os cientistas de dados. E galera, tá chamando muita atenção. Tem algumas pessoas que querem se beneficiar porque querem realmente levar um emprego como cientista de dados, e tem outras pessoas que querem simplesmente o next level, sabe? Que é só aprender como que tudo isso funciona. Então, se você se encaixa em um desses dois perfis, se você quer seguir uma carreira como cientista de dados, ou se você quer aprender e entender como essa parada toda funciona, essa aula é pra você, beleza? Galera, mas muitos travam exatamente quando a gente começa a falar de machine learning, e aí a gente começa a falar e dizer que alguns termos são presentes quando a gente tá estudando machine learning. tais como estatística, probabilidade, regressão. Galera, essas palavras muitas vezes intimidam as pessoas que querem aprender ciência de dados. E cara, realmente é compreensível. Quando você olha algumas palavras, geralmente elas assustam. Por quê? Porque a galera pensa que vai precisar aprender tudo isso de cada uma dessas ciências aí. E a verdade é que não é bem assim, beleza? Principalmente se você não vem de uma área não técnica, não exata, né? Se você vem da área de humanas, como eu também sou da área de humanas, eu sou das ciências econômicas. Então, muitas vezes essas palavras podem assustar você, termos técnicos podem assustar. Mas galera, o que eu quero falar pra vocês é que isso não é um bicho de sete cabeças. Existe uma solução pra essa parada, pra você aprender sobre tudo isso que está acontecendo. E galera, não é um bicho de sete cabeças. Portanto, baby steps, galera. Como eu sempre falo pra vocês, baby steps. Passinhos de bebê, um passo de cada vez. E pra começar esse baby steps, desse dicas e truques de ciências de dados hoje, eu quero trazer pra você um algoritmo que é um algoritmo muito simples. Que é a regressão linear simples. Esse algoritmo que ele permite a gente fazer algumas construções de algumas máquinas preditivas bem simples. E você entendendo a intuição por trás da regressão linear, cara, você já vai entender todos os outros algoritmos assim. A base, os pilares dos outros algoritmos. Independente se sejam eles suporte vector machine, redes neurais profundas. Todos eles. Você entendendo aqui os pilares lógicos de como essa parada funciona, você vai entender como todos os outros funcionam. E aqui, já quero salientar de antemão que você não vai precisar decorar a fórmula. Você não vai precisar entender como que funciona ali por trás a codificação interna. Até mesmo porque nós vivemos na era do compartilhamento. E galera, a maioria dos pacotes já trazem essas funções otimizadas. Então, o que eu quero te explicar é a intuição por trás dessas paradas. Não decore fórmula. Beleza? Decorando a intuição, entendendo como é que funciona o processo. É excelente. Você já vai entender todos os outros algoritmos. Fechou? Vem comigo? Então, bora pra frente. Cara, regressão linear simples. Beleza? O que é a regressão linear simples? Quando que a gente usa essa parada? Beleza? Galera, pra você entender o que é e como que a gente usa essa parada, Eu já vou explicar de antemão que é uma parada muito simples. E talvez você já tenha aprendido isso há muitos anos e não saiba. Olha só. A gente vai criar um modelo simples de aprendizado de máquina com essa tal dessa regressão linear. E aí, antes da gente passar pra codificação, eu quero explicar o fundamento e a lógica por trás dessa parada. A regressão, ela é um algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado. O que é isso, Eduardo? É quando você entrega dados históricos para o seu algoritmo, para que ele trabalhe, E tente replicar, aprimorar, aproximar os valores que já são conhecidos. Então, dado o valor que ele já conhece, ele vai fazer os cálculos e vai tentar fazer uma aproximação. É exatamente isso. Você já tem o target e você tem os dados históricos. E aí, você faz uma função que aproxima os valores por meio dessa função, desse algoritmo, de forma supervisionada. É por isso que é aprendizagem supervisionada. Você olha dados históricos e tenta fazer a função que aproxima. De cabeça, Eduardo? Claro que não. Você já vai ver. Essa atividade, esse aprendizado de máquina supervisionado, talvez seja um dos mais usados, Porque tem mais aplicabilidade nas mais diversas áreas. Tá bom? A análise de regressão é um método onde a gente estabelece uma relação entre a variável dependente, Ou seja, aquela variável que depende de outras variáveis, E a variável independente, que é exatamente a variável que vai ajudar a prever a variável dependente. Eduardo, agora eu dei um nó na minha cabeça. Então, olha o exemplo. A variável dependente é, por exemplo, imagina um problema linear aí. Qual é o peso, qual é a altura do cidadão dado o seu peso? Então, você quer fazer a estimação da altura do cara e você tem a informação do peso. Olha só. O peso é a variável independente. Aquela variável que você quer estimar é a variável dependente. Dependente de que, Eduardo? Dependente do peso. Dependente dessa variável que está explicando aqui a altura que eu quero estimar. Então, se você quer estimar a altura, a variável que você quer estimar é a variável dependente. E as demais outras variáveis são variáveis independentes. Como nós estamos falando de regressão linear simples, nós estamos com um modelo que é aquele mais básico para você compreender todos os outros. É o modelo de uma variável só. Nós estamos falando da regressão linear simples. Então, quando eu falo aqui, nós vamos fazer a estimação da altura da pessoa de acordo com o peso, essa é o exemplo mais simples para você entender o que é uma regressão. Então, eu estou dando um, uma variável que a gente quer prever, que é a altura, e a variável que está ajudando a gente a prever, que é o peso. Beleza? 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 Beleza?